Prepare o bolso, pois neste mês você vai pagar mais caro pela energia elétrica. A bandeira tarifária para o mês de julho será amarela, com acréscimo de R$ 2,00 a cada 100 kWh. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, o fator que determinou o acionamento da bandeira amarela foi o aumento do custo de geração de energia elétrica. Criado em 2015 pela ANEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, incentivando os consumidores o uso consciente da energia elétrica. O funcionamento da bandeira tarifária é muito simples. As cores verde, amarela e vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições para a geração da eletricidade. Os valores das bandeiras são os seguintes. Bandeira tarifária verde, condições favoráveis de geração. Bandeira tarifária amarela, R$ 2,00 a cada 100 kWh. Bandeira tarifária vermelha patamar 1, R$ 3,00 a cada 100 kWh. Quando chove menos, por exemplo, os reservatórios das hidroelétricas ficam mais vazios. E é preciso acionar as termoelétricas para garantir o suprimento de energia no país. Neste caso, a bandeira fica amarela ou vermelha, de acordo com o custo de operação das termoelétricas acionadas. Neste ano, as contas de luz já tiveram bandeira vermelha nos meses de abril e maio. E em junho, a bandeira ficou verde. A Anel já disse que deverá revisar no ano que vem a metodologia que define o acionamento das bandeiras tarifárias para evitar mudanças bruscas de um mês para o outro. Enquanto isso não acontece, o brasileiro continua sendo afetado pelos acréscimos inesperados. E como é quase impossível ficar fora deste encargo, vão aí algumas dicas de economia de energia. Chuveiro elétrico. Tomar banhos mais curtos de até 5 minutos. Selecionar a temperatura morna no verão. Verificar as potências no seu chuveiro e calcular o seu consumo. Ar-condicionado. Não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar-condicionado. Manter os filtros limpos. Diminuir ao máximo o tempo de utilização do aparelho de ar-condicionado. Colocar cortinas nas janelas que recebem sol direto. Geladeira. Só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário. Regular a temperatura interna de acordo com o manual de instruções. Nunca colocar alimentos quentes dentro da geladeira. Deixar espaço para ventilação na parte de trás da geladeira e não utilizá-la para secar panos. Não forrar as prateleiras. Iluminação. Utilizar iluminação natural ou lâmpadas econômicas e apagar a luz ao sair de cômodos. Pintar o ambiente com cores claras. Ferro de passar. Juntar roupas para passar de uma só vez. Separar as roupas por tipo e começar por aquelas que exigem menor temperatura. Nunca deixe o ferro ligado enquanto faz outra coisa. Aparelhos em stand-by. Retirar os aparelhos da tomada quando for possível ou durante longas ausências.